Com satisfação que a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, une-se ao Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC, e ao Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, CBPF, para promover a RAC Covid-19. Trata-se de um importante evento para mobilizar criatividade e soluções de tecnologia de informação frente a um problema que atinge a todo mundo e ao marco deste nosso século XXI. Nossos princípios são salvar vidas e fortalecer o Sistema Único de Saúde, preparando para este momento de escalada de casos que tanta dramaticidade tem trazido ao nosso cotidiano. As medidas adotadas, o isolamento social, as estratégias de vigilância, todo esse conjunto de medidas afeta o cotidiano de cada um de nós e requer, num país desigual como o Brasil, soluções adequadas. A Fiocruz, nos seus 120 anos, está liderando uma série de ações e trabalhando em rede, junto com todas as instituições, na perspectiva de uma marcha em defesa da vida, na qual a ciência e tecnologia têm um papel fundamental. Nos testes diagnósticos, na construção de um centro hospitalar dedicado à Covid, no estudo clínico para medicamentos eficazes e seguros, na pesquisa que responda a tantas questões para as quais ainda não temos resposta. E esse Hack Covid-19 é uma iniciativa para trazer soluções criativas para o nosso Sistema Único de Saúde, para abordar as diferentes dimensões de um problema que mobiliza a todos nesse momento. Agradeço a todos que atenderam o nosso chamado e vamos trabalhar juntos dentro dos princípios e da visão do fortalecimento das respostas da nossa sociedade e do Sistema Único de Saúde frente a um problema tão grave. Olá, eu sou Augusto Gadelli, diretor do LNCC, o Laboratório Nacional de Computação Científica. Estamos extremamente honrados e satisfeitos em nos aliarmos com essas duas grandes instituições do Rio de Janeiro, a Fiocruz e ao CVPF, para essa iniciativa que eu considero extremamente importante, um recatou sobre o Covid-19, o Hack Covid-19. na realidade nós queremos com isso atacar um problema que aplique a toda a humanidade, e mais particularmente ao Brasil. É um problema complexo, difícil e que necessita da criatividade das pessoas para encontrarmos soluções adequadas. O impacto que isso está tendo no Brasil é imenso, não só na questão de saúde de cada indivíduo, mas também em todo o sistema de saúde, mas também nas questões econômicas e sociais, no relacionamento das pessoas, nas instituições que de alguma forma estão passando por dificuldades nas suas operações normais do dia a dia. E é necessário, então, criarmos soluções para minimizar os efeitos desse isolamento social que é necessário e facilitar a recuperação de diversos setores no país. Para isso, precisamos da criatividade das pessoas. A ciência e a tecnologia hoje estão ricos em várias soluções, mas sem a criatividade, sem a imaginação dos indivíduos que podem não só utilizar tecnologias avançadas e conceitos científicos avançados, mas às vezes simples soluções que eles podem propor para resolver problemas que afetam as nossas comunidades. O apoio do PNUD é um reconhecimento da importância dessa iniciativa e eu creio que ela vai ser bem sucedida, porque nós estamos tendo uma quantidade razoável de desafios que estão sendo colocados e temos uma quantidade muito boa de pessoas que têm buscado participar nesse RECOVID. Realmente há solução dessas questões. Então, sucesso a todos, sucesso ao RECOVID-19. Parabéns às três instituições, importantes instituições do Rio de Janeiro, que se aliam nesta iniciativa. Bem-vindo a todos, bem-vindos a esse evento, o RECOVID-19. A ideia básica de organizar esse evento foi mobilizar a inteligência, em particular dos jovens, para resolver os grandes problemas que temos na nossa sociedade. Nesse momento, o problema mais premente que temos é essa pandemia, que tem trazido muito sofrimento para a nossa comunidade. A ideia básica desse evento é vocês criarem ferramentas, criarem mecanismos, criarem soluções que aliviem a vida, o cotidiano das pessoas. Evidentemente, a ideia também é, mais adiante, a gente usar essas ferramentas para mobilizá-los para resolver os grandes problemas que temos na sociedade brasileira. Em particular, você fazer desenvolvimento tecnológico, você usar ciência para resolver, equacionar esses problemas, é um exercício que, por um lado, é muito importante para a comunidade, mas, por outro lado, também é um exercício divertido. É um exercício que você se envolve com o coração, com a alma. Então, eu acho que esse momento é um mecanismo de a gente fazer com que as pessoas pensem, usem a sua inteligência e mobilizem-se para que a gente possa criar uma sociedade melhor, mais harmônica, mais igualitária, uma sociedade onde todos possamos ser mais felizes. Sejam bem-vindos ao nosso evento. O famoso Zeca da Urca.